Bom pessoal, voltei aqui, eu fui no Nether ali, já voltei, tranquei a passagem porque eu não quero mais saber daquele Nether O negocinho do demônio, vou colocar dois ovos de cobra aqui Fazer nascer, se eles nasceram nascer ou se não nasceram não nasceu Estamos aqui ó, eu já organizei quatro cabeças de grande esqueleto, eu só vou precisar de três E as, cadê? Aqui as areias de almas Eu consegui isso aqui pra fazer o interboss que no próximo episódio nós vamos derrotar, certo? Vou pegar aqui essas rochas do Nether, pra quem não sabe como eu consegui essas bloodstones aqui ó Eu peguei terra e voltei com... com coisa ó, nasceu uma cobrinha aqui Eu voltei com... com... ah já esqueci o nome Eu só sei que eu voltei aqui o negócio e fiz, é com amestiça, esse é seu D Bom, tem duas cobras ali, eu não sei nem porque que eu fiz, mas tudo bem Eu tenho apenas um, eu vou ter que fazer outra picareta de bloodstone Que é uma coisa que eu posso dizer que é bem apelona Eu vou fazer uma picareta e uma pá Não sei se não, não vai dar, vou ter que fazer uma picareta E... Droga, vou deixar guardado aqui Porque não vai ter muito o que fazer, né? Eu vou precisar de uma... como que é o nome? É... de uma pá Eu sempre esqueço o nome de todas as coisas que tem no jogo Vou fazer uma pá de Dima mesmo Ah não, vou fazer uma pá com esse negócio que eu achei no Nether Eu nem sei pra que que serve, mas eu vou fazer uma pá Não, não é o mesmo encantamento ainda Porque nós vamos começar a fazer um... meio que uma casa Que esses sticks aqui são do Paraguai e não funcionam E eu tô meio que fodido pra fazer as coisas Madeira eu não tenho Droga Bom, vamos começar a fazer aqui, eu vou fazer a casa... toda a casa aqui de Nether Hack Porque eu acho que é melhor fazer o Nether Hack Começar... por onde? Vou começar ali por dentro, vou levar umas tochas também Ali vai ser o QG central Onde que vai ficar os baús e a maioria das partes... e a maioria das coisas Eu vou ir aqui exatamente... Tá no Pacífico? Não, tá no normal Esse monte de pé aqui meu tá mó bugadão Porque... porque tá bugadão Ele... não spawna mob, não faz nada Parece que ele tem demência Mas eu vou fazer aqui Começar a fazer o QG central Porque eu não vou mais fazer nada de madeira Porque se não pega fogo tudo Tem que tomar cuidado com esse buraco aqui que tem pra uma caverna Eu peguei alguma coisa, não sei Vou dar uma construída aqui bem de leves Aí O QG central vai ficar pronto daqui uns tempos Eu vou fazer lugar pra ter as plantações Vou fazer lugar pra sala de armadura Tudo em alguns episódios Eu não vou fazer tipo tudo eles em um episódio Porque senão não vai dar certo Deixa eu tirar essa tocha daqui que eu vou usar essa parede Agora pode colocar Hum... vamos fazer aqui a construção No próximo episódio vocês já podem aguardar O Winter Boss vai ser derrotado Não sei se ele vai ser derrotado, mas Que nós vamos tentar matar ele Nós vamos Bem longe daqui Eu vou ver se eu mato... se eu aparecer Enderman Eu quero matar pra mim... fazer Pandora Boxes Pra quem não sabe, é aquele negócio lá parecido com o Lucky Block Só que ela é... mais apelona Às vezes dá sorte, às vezes dá azar, às vezes não dá bosta nenhuma Vamos quebrar aqui Vamos colocar... eita mouse, não buga Colocar aqui as coisas Tira essa terra daqui Tá ficando meio tosco isso aqui De... de... netherrack Mas eu não tenho outro bloco Vai ser tipo uma coisa de cada tipo Às vezes vai ser disso, às vezes não vai Depende da minha vontade Vou colocar aqui assim Tem até a teia da aranha aqui que eu vou deixar ela aí Eu vou fazer um negócio bem complicado aqui Aí Droga Quebra aqui a terra Nossa senhora, essa picareta é tão boa Que ela quebra três blocos com uma porrada Olha só Olha, quebra até rápido Até as pedras desgramadas quebra rápido É, mas é Bloodstone Bloodstone tá mais apelão que o Onix Aqueles Onix que eu achei no Nether Que eu não sei se gravou aquela parte Não sei nem se eu vou postar Mas tudo indica que eu vou Eu catei Esse peitoral de Dima foi aquele boss que tacou fogo na minha casa Que eu fiquei com raiva dele E quero matar ele De novo, se eu puder Eu vou lá no Nether de novo só pra matar ele Aquele capeta Aqui, bonitinho QG principal, tá parecendo mais uma Dungeon Mas fazer o que? Nem tudo na vida é perfeito Vou deixar aqui aquele negócio Eita Vou deixar aqui assim Terra não, fi Não é terra Pô, mano Aí Tá ficando bonitinho Até que o QG Tá ficando os mais paia Mas eu vou dar uma customizada Vou assar algumas Nether Rack Que eu catei lá no Nether Pra transformar Em Em Aquele negócio da Fortaleza Que eu esqueci de pegar Eu tava na Fortaleza e não peguei Porque eu sou burro, né Fazer o que, né Vamos terminar bem bonitinho aqui Eu não sei porque que tem que queimar A casa dos outros Aí Aqui Ah, deixei mesmo Bom, pessoal Mas o vídeo vai ficando por aqui Porque eu vou terminar isso aqui offline E no próximo episódio Nós vamos deltar o Inter Boss E daí já no próximo Nós já vamos Acho que nesse mesmo Nós já vamos fazer a armadura do Superman Daí depois do Inter Boss Eu ainda vou programar Alguma coisa mais interessante Do que a construção de casa Pra vocês Mas então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, deixe o like Por favor Se inscreve no canal Se não é inscrito E Falou E até o próximo vídeo Fui Fui